Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, o Sr. e Srs. Deputados, e cumprimentar a FEVICOM, na presença da Dra. Maria Marques Messias e o Sr. Nuno Miguel Costa Gonçalves. Os temas que nos trazem aqui, que muito agradecemos, naturalmente também já tinham sido vincados, são conhecimento desta Comissão, por vir dos testemunhos que também tivemos na semana passada. E o que o PSD agora identifica aqui é o problema em duas fases. A primeira é, como mencionaram-lhe bem, referente às pessoas que atualmente desempenham uma atividade onde, dentro daquilo que é a cadeia de produção de cada empresa, pode ser na área de produção de pediminosos, pode ser na área de cimento, pode ser na área de petão, é normal e recorrente de facto existirem a exploração de pedreiras por parte destas sociedades. E portanto, a transformação final do produto não implica que essa seja a sua única atividade e há de facto da exploração de pedreiras, extração, para que depois, pessoa, exista esses agregados a serem incorporados na cadeia de produção. Portanto, o primeiro ponto aqui é, nada impede, e é normal, dentro daquilo que é a liberdade, por vir do acordo com o próprio trabalhador, que, inclusive, o trabalhador possa estar em umas funções e depois esteja em outras. ou seja, significa isto o quê? Significa que pode estar, por exemplo, a fazer associado na produção em que não está na extração e depois pode estar passado, enfim, uns dias, um mês, um ano, por qualquer razão, depois associado à extração. E ainda que se consiga compreender que o Centro Nacional de Pensões, nesse sentido, necessitasse de um esclarecimento sobre essa matéria, porque, de facto, é importante perceber que é normal o Centro Nacional de Pensões ter essas dúvidas. Agora, o que não pode é ter um sentimento de desconfiança. E daqui nascem duas situações. Primeiro, é o que é o presente, ou seja, se tem conhecimento, de facto, que atualmente existe alguma preocupação, primeiro, da parte das empresas, para que exista, de facto, algum tipo de classificação um pouco mais clara, se bem que, inclusive, a própria lei até indica que trabalhadores indiferenciados, com categoria de indiferenciados, possam participar, mas, enfim, mas que possa vir, de facto, isto em alguma clareza do ponto de vista daquilo que é o vindo contratual, que dê a entender claramente aquilo que é o seu período de trabalho associado às pedareiras ou não, sendo que a empresa não tem a sua obrigação, como é evidente, mas, porventura, como elas próprias também têm manifestado a preocupação em que se considerar de forma clara o tempo de servida associado a esta profissão, se elas têm tido essa preocupação ou não. Primeiro. Segundo, se o próprio Centro Nacional de Pensões, dentro daquilo que são as suas competências, ou de outros organismos semelhantes, sejam eles como, por exemplo, o ACT, que também até em tempos, já aqui foi evocado na audição anterior, dizendo que confirmou que alguns dos trabalhadores que apresentavam os casos que tinham sido recusados pelo Centro Nacional de Pensões, o ACT tinha confirmado que, de fato, sabia que aqueles trabalhadores estavam a desempenhar aquelas funções. E, portanto, sem conhecimento, sem eventualmente, existe a preocupação da parte do Centro Nacional de Pensões de ter transmitido a algum outro organismo ou procurar descrescimento junto a algum outro organismo do Estado, como, por exemplo, o ACT, para esclarecer ou retirar algumas das dúvidas que podia ter. Terceira questão, se dos contatos que se fizeram com o Centro Nacional de Pensões, se o Centro Nacional de Pensões indicou algum problema associado, não parece que da parte do parlamentar do PSD que isso é algum problema relativamente à lei, mas algum problema relativamente a algum tipo de regulamentação, algum tipo de orientação, de falta de portaria, de espaço superior que tenha ocorrido, e se o Centro Nacional de Pensões indicou, bom, de facto, existe aqui uma questão que supera o universo do Centro Nacional de Pensões. E agora, por último, dizer-vos que isto não desculpabiliza o Centro Nacional de Pensões em nenhuma medida. E porquê? Porque o Centro Nacional do Centro Nacional de Pensões assumiu a irregularidade dos seus atos. E isto é que é a parte gravosa, e esta não é a parte da pergunta, mas esta é a parte da afirmação do Grupo Parlamentar do PSD. Quando o Centro Nacional de Pensões assume atribuir pensões e depois, em função da informação do próprio pensionista, como por exemplo foi o caso aqui relatado de frente à alteração do fator de sustentabilidade, decide retirar a pensão, uma de duas coisas aconteceu errado. ou não devia ter atribuído a pensão, ou não devia ter retirado. O que nos parece, naturalmente, é que há uma falta de critério e que parece-nos, de facto, que o Centro Nacional de Pensões está assumindo uma postura que pode ser considerada, para terminar, senhor presidente, até pode ser considerada defensiva para o Centro Nacional de Pensões, mas ela é, acima de tudo, ofensiva para com os trabalhadores. E o Estado não se pode comportar apenas na perspectiva em que analisa os seus próprios atos e procura garantir que os seus atos, de facto, não extravasam as suas competências, mas tem que garantir que as suas competências não falham para com situações tão importantes como o rendimento de pensionistas. porque um pensionista não tem outro local onde recorrer ao seu rendimento, não é um trabalhador. Um pensionista depende, por regra, daquela pensão. E, portanto, não poderíamos deixar de afirmar isto e desta postura do Centro Nacional de Pensões ser uma postura que, até ao momento, confirmando este comportamento, de facto, não é minimamente aceitável. Muito obrigado.